Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Receita da Quetuxa. Hoje eu trago-vos uma receita. Essa receita é uma delícia, mas ela tem vários nomes. Mas eu vou dizer aqui dois nomes. Um chamam de bola de berlim, outro chamam de sonhos de padaria. Então vou-vos apresentar os ingredientes, que são os seguintes. 370 gramas de farinha de trigo para pão. 2 colheres de sopa de açúcar refinado. 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. 200 ml de leite. 1 colher de café de sal. 1 colher de sopa de manteiga. 2 gemas de ovos. E 2 pacotinhos de fermento para pão, que equivalem a 2 colheres de sopa de fermento para pão. Numa tigela, vamos colocar a farinha de trigo. 1 de leite. 5 tomates de flor. a seguir colocamos o açúcar. 1 fermento para bolo. 1 sal. 1 fermento de pão. 2 gelas de rosso. 1 layer de keepers. 2 gelas de trigo. vamos começar por mexer com uma colher de pau minhas amigas hoje eu vou fazer essas bolas de berlim opções de padaria como vocês queiram chamar vou fazer a mão que é para facilitar aquelas amigas que não têm batideira com guincho do pão então hoje a ketucha vai meter a mão na massa também minhas amigas façam tudo como a ketucha está a fazer que vai dar certo como vocês podem ver aqui no vídeo amassem bem agora vou colocar na bancada e amassar mais um bocadinho até a massa ficar macia e quando ela já estiver macia colocamos uma colher de manteiga na massa dobramos assim a massa e voltamos a amassar mais uma vez é claro que a manteiga vai se espalhar mas é normal continue amassar que logo logo a manteiga vai incorporar na massa o processo é mais rápido obviamente com a batideira mas como tivera dito hoje nós vamos fazer essa receita com as mãos usem uma espátula para vos ajudar em raspar a massa que agarrar na pancada e a meleca logo logo desaparece e fica uma massa super fofa e macia acreditem aqui na ketucha minhas amigas minhas amigas presebrança é a chave dessa receita minhas amigas já deu certo aquela meleca toda já desapareceu olha a massa está muito macia já não foi preciso acrescentar farinha trigo a massa está bem soft minhas amigas está bem fofinha e vamos colocar de volta na tigela cobrimos com plástico filme e vamos deixar a nossa massa levedar por volta de 40 minutos mas quero aqui acrescentar se for nos países frios assim como o meu convém fazer uma hora mas se for assim nos países quente ou na altura do verão só aí 30 a 40 minutos quando a massa já estiver bem levedada aí vocês já podem retirar a massa e começarem a amassar novamente vamos dividir a massa em duas partes a outra parte cobrimos com plástico filme que é para não secar a massa e continuamos a trabalhar só com uma parte polvilha bancada com um bocadinho de farinha e com ajuda de um rolo de cozinha vamos agora esticar a esticar a massa de maneira que não fica nem muito fina nem muito grossa e com ajuda de um cortador vamos cortar a nossa massa assim como vocês estão a ver aqui e colocamos numa bandeja e cobrimos com um pano de cozinha e deixamos levedar mais por volta de 30 minutos e como vocês podem ver ela cresceu mais um bocadinho e agora já estão prontos para fritar eu já tenho uma frigideira com o olho no fogo e vou agora fazer o teste do palito para saber se o olho já está quente tenham atenção para que o olho não aqueça demasiado então quando a volta do palito já estiver a fazer aquelas pequenas borbulinhas isso quer dizer que já está pronto o olho quando esteja muito quente irá fazer com que os nossos sonhos de padaria ou bolas de berlim como queiram não cozam por dentro então fiquem atentas e já está se quiserem os seus sonhos de padaria ou bolas de berlim recheados eu aconselho a recheá-los com chocolate doce de leite ou creme de pasteleiro que são os mais populares mas aqui na casa da catuxa preferimos somente polvilhar com açúcar cristalizado ou açúcar de confeiteiro aquele do pozinho sabe né que também fica uma delícia a massa é tão fofa e gostosa que não precisa nem rechear espero que tenham se deliciado com essa receita e experimentem fazer que não vão se arrepender é bem gostoso e a catuxa fica por aqui e se nos assistiu até o fim espero que tenham gostado dessa receita agradeceria se não esquecessem de dar o vosso like aqui no vídeo que nos ajuda muito aqui para o canal se inscrevam para mais receitinhas e assinem o sininho para não perder nenhuma postagem minha podem ver aqui quando eu abro o quão macia e fofinha a nossa massa fica e para mais informações chequem na descrição do vídeo e visitem as nossas redes sociais que são o facebook e instagram a receita da catuxa e compartilhem com os amigos família periquitos para ajudarem a receita da catuxa um abraço e fiquem com Deus nos vemos no próximo vídeo